Oiê gente, estamos iniciando mais um vídeo. Se você não me segue no Insta, já vai lá me seguir. Vou deixar passando por aqui, em algum cantinho da tela, porque eu sempre tô postando mais por lá. Daí você consegue me acompanhar melhor. E no vídeo de hoje, gente, eu vou dar uma repaginada no meu quarto, vou dar umas mudadas de lugar. Parece que quem não tem o que fazer quer inventar moda. Então assim, sou eu. O meu quarto tá um caos, tá uma bagunça, vocês vão ver aí que não foi à toa. Realmente tá muito bagunçado, muito desorganizado, tá me dando agonia. E é isso, gente, vamos comigo organizar o quarto, vou mostrar tudinho pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá esse quarto. Olha isso, essa cama toda bagunçada. Aí ali, vocês lembram que eu botei esse quadro, eu já tô enjoada, não aguento mais a cara desse negócio aqui na parede. E eu quero trocar de lugar. Vai ficar do mesmo jeito que era antes. Antes o guarda-roupa, tá vendo que tá ali? Que também eu tenho que arrumar. Ele era nessa parede, aí eu optei por trocar. Só que, o que que tá me incomodando mais aqui também, é a janela. Tipo, a janela ali, eu não consigo botar, tipo, uma cabeceira aqui, não vai ficar legal com a janela. E também essa claridade da janela fica toda na cara quando dorme ali. Não tô gostando, aí eu quero trocar de lugar. Aqueles negócios lá, vou deixar pendurado na parede. Não vou tirar agora, não. Não tem necessidade também, não quero botar em outra parede. Então vou deixar ele ali mesmo. E aquele negócio ali do ar também, ó, me incomoda, que fica aparecendo. Aí eu quero botar o armário ali, que ele vai tampar. Não vai ficar aparecendo mais, né? Aí, olhando nesse canto aqui, olha isso. Que bagunça, tá? Muita bagunça. Muito bagunçada. Eu quero trocar, tirar essas coisas aqui aí. No caso, a cama vai ficar aqui. Que aí eu vou ter essa parede livre. Se eu quiser botar um quadro em cima, uma cabeceira, enfim. Vou ter livre ali. Eu não tenho essa opção por conta da janela. Não fica legal. Eu não gosto ali, daquele lado. Aí também, eu vou ajeitar esse armário aqui, ó. Olha como é que ele tá. Olha esse armário, como é que ele tá. Aí aqui eu quero botar só sapatos. Vou tirar todos aqueles sapatos que tá naquele cantinho ali. Aí eu vou botar tudo aqui. No caso, vai ficar só sapato e bolsa. Essas minhas coisas aqui também eu vou tirar. E é isso, gente. A organização vai ser tudo isso aqui que tá uma bagunça. Tá tudo uma bagunça. Aí eu vou começar trocando de lugar. Aqui o armário. E é isso. Gente, ó, já tiramos algumas coisas pra conseguir arrastar. O Felipe tava tirando um parafuso que fica ali, que ficava com um negócio de sapato. Mas eu não vou usar mais. Tinha feito dois furos aqui, depois tem que tampar aqui. É. Aí a gente tá na dúvida do guarda-roupa. Se põe ali mesmo ou se põe nessa parede. Aqui. No caso, essa parte aqui, ó, do guarda-roupa. A gente não sabe se bota ele aqui ou se bota a cama. Alguém me disse pra que eu fui inventar. Olha isso, gente. Olha a sala. Cheia de roupa. Pra que que eu fui inventar de fazer isso? Olha aqui. Porque tem que tirar as coisas, né, pra arrastar o guarda-roupa. Porque senão não dá. Ó, mas já trocamos de lugar. Já não, né? Quem trocou foi o Felipe, porque eu não consigo arrastar isso. Eu jurei que eu ia conseguir arrastar sozinha, mas eu não consigo. Aí o armário foi pra essa parte, ó. Só que eu tô num dilema, porque sobrou aquele espaço ali no canto. Eu não sei se eu chego o armário pra lá. Ou se eu deixo aquele espaço assim e deixo ele mais juntinho com esse outro armário aqui. Do jeito que tá, entendeu? Tô na dúvida ainda. Aí aqui, ó, tá vendo que olhando pra cama agora eu tenho essas duas paredes livres? Tenho essa que eu posso botar a cabeceira ou eu posso botar a cama de frente, mas eu vou deixá-la assim mesmo. É, e nessa parede aqui eu quero colocar um papel de parede. Tá bem bonzinha essa parede também. E nessa eu quero botar a cabeceira e uns quadros. Por isso que eu falei que eu não vou usar mais aqueles quadros que tão ali, ó. Aí ficou assim, mas eu ainda vou cobrir, tá? Isso aqui é manchado do lençol que eu comprei, azul. Acabou que manchou a cama. E é isso. Agora eu vou organizar tudo isso aqui, que eu tive que tirar pra fora, mas eu vou botar de volta no armário. Vou mostrar pra vocês. Olha, eu tirei algumas coisas, ó. Tinha umas coisas lá em cima. Umas coisas aqui embaixo, ó. Só não tirei mesmo essa roupa aqui, gente, porque senão eu ia ter que dobrar tudo de novo. Eu não estou com paciência para isso. Tirei aqui também a roupa dele que fica no cabide. Pra conseguir arrastar ele. E tirei as gavetas, mas eu já coloquei de volta. Agora eu vou organizar aqui com vocês. Gente, olha o tanto de blusa que essa criatura do Felipe tem. Olha isso, que eu tive que tirar os cabides dali, né? Que eu falei, agora eu vou pendurar. E ele fala que ele não tem blusa, que ele precisa comprar mais blusas. Olha isso, olha quantos cabides. Eu acho que deve ser uns 50 cabides aqui, gente. Ou mais, sem brincadeira. Aí, assim, já está meio que por cor, né? Que ele gosta que põe na cor. Aí agora eu vou organizar ali no armário. Vou começar com essas blusas dele. Vou começar botando as coisas que tem que botar no armário, né? Que estão limpas. O resto, depois eu vou ter que dar uma olhadinha aqui. É isso. Bora começar os trabalhos. E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Ó, gente, aí fica assim as blusas. Vou mostrar pra vocês mais pertinho. Fica meio separado e meio misturado. Vou explicar. Aqui fica os casacos. Ó, tem quatro casacos. Aí aqui eu vim com azul. Aí aqui tem amarelo com verde. Aí vem essa filha aqui toda de preto, 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 preto. Que haja preto, que só tem roupa preta. Aí vem cinza. Aí essa aqui, essa mãozinha eu botei aqui. Veio pro vermelho. E aqui são as brancas. Ó, mas são brancas com alguns enfeites. Mas isso não deixa de ser branca, né? E aqui, ó, que essas aqui são todas misturadas, coloridas. São sem manga. São blusas sem manga, tá vendo? Que ele preferiu. Antes eu deixava dobrada. Agora ele falou pra deixar assim no cabide também. Então olha quantas cabide esse garoto tem. E essa daqui é umas mais simplesinhas. Que eu botei assim já em um cabide só. Porque também tá faltando cabide. Aí a parte dele ficou assim. Ó, com as blusas. E ali embaixo ele gosta de arrumar do jeitinho dele. Então eu nem arrumei. Botei só as cuecas ali na gaveta. E é isso. Agora eu vou continuar botando as coisas. Tchau, tchau. Ó, gente. Vocês lembram desse armário aqui que eu falei que eu quero tirar tudo pra botar sapato? Só uma parte de baixo que eu acho que eu vou ter que botar mais bagulhada que tem aqui. Mas agora eu vou tirar. Aqui eu tenho um... É... Isso aqui eu acho que é bebeli, se eu não me engano. Aí meus produtos eu vou botar ali no armário. Eu tenho uns produtos aqui, umas coisas... Isso aqui tá até vazio. Eu tenho que jogar fora essa caixa. Aí... Aqui também tem uns negócinhos apoiados. Aí as bolsas também eu vou tirar daqui. Acho que eu vou botar em outro canto. Não sei se eu vou deixar lá em cima e os sapatos embaixo. Ainda não sei. Aí eu quero meus produtos, tipo, de perfume que eu tinha botado em cima da penteadeira. Eu quero botar aqui nessa parte, ó. Quero botar aqui, ó. Creme e produtos. Porque aqui lembra que tinha roupa? Não tem mais roupa. Eu tirei as roupas daqui. Botei nessa parte aqui do armário. Aí essa parte ficou livre. Então eu quero botar meus produtinhos aqui. Aí eu não sei se eu boto as bolsas ali em cima, no espaço que sobrou. Ou deixo ela aqui mesmo no armário. Então aqui agora eu vou... Vim botar essas coisas e vim botando os sapatos aqui primeiro. Pra gente conseguir se organizar melhor. Gente, tem alguns sapatos aqui. Eu não tô falando pra vocês verem muito. Porque ele tá aqui na frente, ó. Os sapatos. Aí eu peguei os que estão assim limpos. Que eu só vou precisar passar um paninho. Porque tem alguns que estão sujos que eu preciso lavar. Então eu vou tá organizando aqui nesse armário. Botei essas duas caixas aqui. Porque eu não tinha realmente onde enfiar. Aqui embaixo são produtos de... Machucado, polvidinho, pomada, atadura. Essas coisas assim. E aqui em cima é esmalte. Uma caixa de esmalte. Eu não tinha onde enfiar. Então eu enfiei aqui embaixo. Agora eu vou tá organizando aqui as coisas, ó. São os meus sapatos sujos do Felipe. Vou passar um paninho. E vou guardar eles aqui. E vou guardar eles aqui. E vou guardar eles aqui. Gente, acabou que eu resolvi deixar aqui mesmo, ó. Deixei minhas bolsas aqui em cima. Ignora que tem um cachorro latindo pra caramba. Deixei aqui, ó. Tem umas aqui no meio. Uma rosinha. Tem outra aqui atrás. Mas deixei elas aqui mesmo. Aí aqui embaixo eu deixei meus saltos. Que eu não tenho muito. Deixei dois aqui e um ali. Que eu tenho preto, branco e um colorido. Aqui meus sandálios assim, normal. De enfiar no pé e prender. Aí ele tem uma bota ali, um chinelinho. Não tá dando pra focar direito. Não sei por quê. Tá dando pra vocês verem direito. Mas uma bota ali. Tem um tênis. Ali embaixo tem mais tênis. E essas duas caixas que eu mostrei pra vocês. Por enquanto tá ficando assim. Gente, por um instante aqui eu dei uma pausa. Que eu fiquei bem cansadinha. Mas vou retornar. Parei pra comer alguma coisa. Vou mostrar pra vocês agora. Eu vou organizar minhas coisas de pele. Vou mostrar pra vocês. Olha, gente. Joguei tudo aqui em cima da cama. Não repara o colchão ainda. Porque eu ainda não forrei o colchão, tá, gente? Mas olha só. Eu tenho esses produtinhos aqui. De pele. Aí tem umas coisas de rosto também. Hidratante. Uma coisa de cabelo. Tá tudo misturado de cabelo, ó. Creme de cabelo. Aí aqui eu tenho, ó. Meus brincos, cordões, pulseiras. Tudo aqui misturado. Dourada, prata. Enfim. Cara, essa cesta aqui é toda de amostra. Toda de amostra de produtos de pele. É... Eu acho que tem de cabelo também. Nem sei. Tem... Vichy, Neustrata, Minessol. Cetafil ali embaixo. Tem muito, muito coisa aqui. E aqui é umas baguncinhas minhas mesmo. Ai, meu Deus. Ó. Umas coisas de baguncinha mesmo. Que eu deixo ali. E é isso. Eu vou organizar essas coisas aqui, ó. Nesse espaço aqui que eu falei pra vocês que eu ia botar. Que eu tirei as roupas, então ficou bem melhor. Aí eu vou tá botando aqui nesse espacinho. Vou colocar as coisas aqui. Depois eu vou ver se eu consigo comprar uns potes organizadores, né? Pra organizar minhas coisas, né? Minhas bijuterias. Mas por enquanto vai ficar assim mesmo. E... E... Tchau, tchau. Olha, gente, aí ficou assim, ó, eu botei meus produtos, como eu falei pra vocês, depois eu vou comprar aqueles potinhos organizadores, que vai ficar mais organizado, mas eu já amei, e aí deu mó diferença aí nas gavetas, eu agora aqui, ó, antes era bagunça, agora são minhas roupinhas de dormir, de ficar em casa, se mais no dia a dia, que aí já me facilita de pegar aqui, embaixo, são umas bagunças ali, e essas duas sacolas aqui são calcinhas, sutiã, enfim, são essas coisas. Aí ficou assim, esse espaço, as minhas coisas penduradas, ali tem os cintos, ali também umas coisinhas básicas, eu tirei aquelas coisas que estavam aqui, porque tava pesando o guarda-roupa, pra racha tava ficando muito pesada, aí botei essas aqui, que são mais leves, e agora vamos arrumar a cama, fechar aqui, ó. Então, eu, agora vamos arrumar a cama, eu já peguei até as coisas aqui pra colocar, comprei umas fronhazinhas novas, vou ver se vai ficar legal aqui, agora vamos organizar aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, ficou assim a cama, eu gostei das cores, eu comprei azul pra combinar com o azul daqui, ó, ficou bem legal, tá vendo que a parede tá sem nada, então, o papel de parede eu quero entrar aqui, e aqui eu quero colocar uma cabeceira, aqui eu já até pedi pra, na chupi, só não sei quando vai chegar, né. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu achei que o quarto ficou triplo do espaço, ficou bem mais espaçoso, agora, ó, quando eu entro eu tenho esse corredor aqui todo, ó, esse espaço todo livre, antes tinha bem menos espaço, tá vendo que ali tem a decoração, é aquela que tava antes, que eu não tirei da parede ainda, depois eu vou tirar, não tem problema não, tá ali, ninguém tá vendo, vocês tão vendo agora, mas não vou ficar reparando isso, né, que tá coladinho ali atrás, ó. Aí eu troquei a costina, tá amarrotadinha, porque essa costina também eu acho que não tem nem como passar, porque é aquela de blackout, né, tava dobrada ali no armário. Aí aqui é a minha penteadeira, ficou bem mais espaçada também, ó, quando eu for gravar, vai aparecer o fundo ali atrás, que é a propósito, eu já falei pra vocês que eu quero colocar o papel de parede, que eu já até comprei, só que eu não vou colocar nesse vídeo aqui hoje, vai sair no próximo vídeo, que eu também não sei quando vai sair, gente, não sei, tô fazendo tudo assim, aleatório, eu nem ia arrumar o quarto hoje, mas tava agoniada, ia esperar a cabeceira, mas aí acabou que eu já arrumei aqui pra vocês. Aí, ó, a parte da cama, ficou assim, eu vou virar, ó, o guarda-roupa ficou assim, tá vendo que ficou aquele espacinho lá? Não, tá ruim, eu acho que eu vou deixar assim mesmo, aquele espaço lá, qualquer coisa depois eu troco, não tem muito, não tem muito o que fazer não. Aí, olhando aqui, virando pra cama, ó, ó, aí eu optei, eu poderia ter deixado ela bem encostada lá na parede, mas eu não quis deixar, eu botei ela mais um pouquinho pra cá, porque aí dá pra me sair tanto pra cá e o Felipe tanto pra lá, aí tá vendo que a parede ficou sem nada, ficou sem nada agora a parede, tipo, tá faltando muita coisa. Aí eu quero botar, minha intenção, né, primeiramente, que chega, na hora eu mudo, né, quero botar papel de parede nessa parede aqui, e naquela ali eu quero botar a cabeceira e uns quadros em cima, porque eu já acho que vai ficar mais informação, se eu for fazer ao contrário, tipo, botar papel de parede aqui, o que que eu vou enfiar aqui? Nada, o máximo uns quadrinhos, então eu acho melhor papel de parede ali e as coisas aqui. Mas eu amei, ó, o jogo, esse lençolzinho aqui eu já tinha, só comprei as franhas azul e essa cor de pele aqui pra combinar, mas ficou bem bonito, e eu achei que ficou bem espaçoso, sério mesmo. Eu, na verdade, tô tentando fazer com que sobre espaço, né, porque aqui em casa é bem pequeno, vocês sabem disso, então eu tô tentando sobrar espaço, então eu tô mexendo ali um pouquinho aqui, um pouquinho lá, também não dá pra gente sair comprando tudo, igual lá na sala, né, que vocês sabem que eu tô querendo, organizar, aqui na penteadeira, pra gente falar um pouquinho que eu tava falando com a câmera virada. Enfim, igual lá na sala que eu falei pra vocês que eu organizei aí, lógico que eu quero botar mais coisas, lógico que tá faltando coisas para enfeitar, gente, mas tudo tem que caber no nosso bolso, tem que ir fazendo as coisas aos poucos, tipo, eu sou muito assim, eu quero sair fazendo as coisas, sair comprando as coisas e depois quando vai ver, ó, cadê? Não tem, então eu vou fazer tudo aos poucos, eu sei que vocês iam falar, olha, põe isso, põe a cabeceira, põe não sei o que lá, aí eu quero muito botar, gente, só que eu vou fazer aos poucos, como eu falei, o papel de parede eu já comprei, então eu já vou tá botando aí no próximo vídeo, só que eu vou esperar a cabeceira, por isso que eu falei, eu não sei quando vai ser o próximo vídeo, que eu vou pôr ali a cabeceira, e a gente vai fazendo tudo aos poucos, gente, faz aos poucos, que uma hora vai ficar legal, uma hora vai ficar bonito. Mesma coisa na minha sala, ainda falta coisa pra fazer lá, e é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado, eu amei, achei que deu bastante espaço, e aqui quando eu estiver gravando agora vai ter um fundo aqui agora, né, porque eu vou botar papel de parede, então vai ficar até mais legal, eu acho, né. É isso, espero muito que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deixa muito like, comenta muito, compartilha e até o próximo vídeo. Beijos! Beijos!